Hoje eu e meus amigos vamos mostrar pra vocês a armadura mais forte que existe no Minecraft É uma armadura que te dá vida infinita, um poder gigantesco E simplesmente faz com que você fique invencível no Minecraft, mano Além de ser muito bonita e estilosa, olha só, um bagulho de galáxia, um negócio louco, mano Então vamos que vamos, porque hoje a gente vai testar a armadura mais forte que existe no Minecraft Que tem vida infinita, que tem tudo demais, tudo que vocês pensarem ela tem, vai dar até café Música E aí galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? E hoje galera, nós estamos aqui pra mais um vídeo de Minecraft pra vocês, meus queridos Vamos deixar o bastante like, porque o like mostra que vocês curtem esse estilo de vídeo, tá? E hoje eu tô trazendo novamente um vídeo de armaduras pra vocês Eu já trouxe vários vídeos aí de armaduras, vocês curtiram pra caramba Quem não viu pode tá passando aí no card que vai tá tudo aparecendo aí pra vocês, fechou? Hoje a parada vai ser insana, porque eu quero mostrar pra vocês a armadura mais top zícaro baile aqui do Minecraft, tá? Simplesmente ela te dá vida infinita, te deixa invencível e ninguém consegue fazer nada contra você, entendeu? Então eu trouxe aqui, tem droidek e nozinho pra gente fazer esse teste, tá ligado? Vamos lá, nozinho, fale aí as suas especificações, como está a sua armadura Explique pra gente, fala o que ela tem de tratamento É a meta aqui, ó, protection, um breaking, tom Mas peraí, protection o que? 4 Nossa Em quebrável no 3, aí tem o negócio dos espinhos no 3 também E tem aqui, ó, uma sharp 5 com fire spread no 2 e quebra quebra aqui no máximo Meu Deus, você não tem ideia, conta pra nada Estou com a mesma coisa Mano, então, gente, eles estão com os itens mais bolados aqui do Minecraft Vanilla, tá ligado? Vamos testar depois a armadura, como é que funciona, né? Eu vou começar pelos itens, tá? A gente aqui tem uma espada, que deixa eu ver Essa espada, ela dá 7 de dano É Skull Fire Sword Deixa eu ver Parece... Ué? Eu tô tomando dano? Você tá tomando dano? Ah, não Por causa do espinho Gente, vocês colocaram espinho na armadura pra eu me ferrar Tá vendo, gente? Eles ainda colocaram espinho na armadura pra ferrar eu Quando eu bato ele, eles vão me ferrar Gente, não tem jeito, eu vou receber o dano de volta Mas o que acontece? 7 de dano, vocês vão falar Nossa, é essa a tal espada? Não, meus queridos, não é essa Vamos testar primeiro os itens aqui, né? Então, ó, vou guardar essa espada aqui Mas a gente tem a picareta Deixa eu pegar aqui Foi do outro lado, do outro lado Vai, tudo bom, tudo bom Não veio Tá rico Gente, eu não quero ver Não quero ver Ela tá voltando O que que tá acontecendo? Peguei, peguei Aí, boa Tava bugando Tava bugando A culpa foi de droidek, eu falo mesmo Tá, peguei aqui também a pá Vou pegar o machado E vou pegar esse minério aqui Que é o minério que a gente utiliza pra fazer isso, né, meus queridos Vamos ver como é que faz isso daqui É apertar Nossa, é muito difícil fazer essa armadura Gente, olha A armadura não Essa picareta Olha o craft dessa picareta Meu Deus do céu, gente Mano Vamos ver o machado O machadinho Olha isso Galera, é muito mineiro pra você fazer isso Caraca, muito grobo Mano, é do bom Sem querer eu setei aqui O que que é? Sem querer eu sentar onde, menino? Não, eu peguei Sem querer eu fui apertar pra ver o craft Olha, roubando Roubando o joguinho Ih, vai deixar Não pode Jogue fora, jogue fora Vou jogar no mar Vou jogar no mar Olha só Gente, esses itens são muito difíceis de conseguir no Minecraft Mas olha só Se eu vim aqui e quebrar O que? Tudo bom? Tudo bom? Vem aqui, gente Eu quero testar isso daqui Não é possível Nossa, que top, mano Será que é isso mesmo que eu vi, gente? Será que é isso mesmo que eu vi? A gente consegue quebrar com um hit? Nossa Que top, tiga Oi, eu não sabia, véi Eu vi que é só Olha isso Quebra tudo Mano Que satisfação Que negócio bom Oi, se eu quebrar Será que eu vou show embora do Minecraft? Não Aí eu já quero demais Já pensou que o mundo do Minecraft vai embora Mas mano, olha isso É game mod, ó Nossa, verdade É muito rápido Nossa E a picareta? Deixa eu ver a pedra Nossa É praticamente um game mod isso aí É verdade, é um game mod Gente, tudo bom Meu amigo, mano Eu morri Como assim? Ai, meu Deus Que cruzão A culpa foi do Nô, gente Tá ligado? Olha, gente Não, é porque já foi droidei aqui uma vez Agora tem que ser sua, não Mano, esses itens são muito top Sem conta que eles não gastam Ô, o item não gasta, véi Como assim? Não gasta? Não gasta Deixa eu ver se dá machado Dá dano, você dá dano? Uh, deu Tirou um dano só Só um coração Não, não Eu não tô gostando Esse negócio do spin aí Tá ferrando com a minha vida, gente Então, vai ali embaixo Ali na água Que eu preciso testar o negócio com vocês Vai ali, vai ali Pode ir ali na água Tô indo, tô indo Deixa eu dar um salto aqui Fica aí, perto da terra Perto da terra Mergulhei Perto da terra Tô aqui, tô aqui Ó Dizem que essa enderpew Ela é diferenciada Hum Que isso? Que isso? Ah, tá me jogando Ah, que isso? É um buraco negro Olha lá Morreram? Eu morri Nossa, acabou Carraça dos seis, mano Gente, isso daqui É meio como se fosse um buraco negro Ó, vou dar uma pra você Taca longe de mim, viu? E uma pra você, Droidek Agora vocês vão tacar tipo pra longe Tá ligado? Taca longe Só pra vocês terem o poder Noa, Noa Droidek Taca no Noa Taca no Noa Droidek Ah, já foi, já Que isso? Ah, nem ferrando Foi um Noa Não é burro, Droidek Não é burro, Droidek Não é burro, Droidek Não é burro, Droidek Olha isso, velho Gabriel, que top Gente, então Essa aqui é a enderpew desse mod Agora A gente vai começar de fato A testar os próprios itens Que aqui existem Tá ligado? Vamos lá pra ver Essa armadura zicosa Zica do baile aqui Tudo bom? Aqui a armadura Deixa eu quebrar isso daqui Vou ter que quebrar, gente Vou ter que quebrar Quebrei aqui Quebrei aqui Quebrei aqui Quebrei aqui Vai, tá vendo? Vai vir tudo pra mim Aí Vai, falta só esse aqui Foi Ih, o Noa pegou, hein? O Noa tá roubando Vorta, Noa Devolva Devolva Toma, toma O Noa querendo roubar as coisas da gente Cadê Nozinho? Não tô vendo Eu te dropei pra você imitar O seu inventário Tá, então agora tá aqui Mano Essa aqui É a armadura de Avaritia, mano Ela simplesmente Me dá muitos poderes Olha isso, mano Olha o efeito dela Nossa Eu fico rapidão, ó Eu fico rapidão Eu fico com velocidade Deixa eu ver Nem aparece efeito Olha o seu olho, Kuo Olha, eu fico Olha o olho de Deus aqui, ó Eu sou um Deus Pode bater? Pode bater? Bata Ih, não deu dano não Não deu dano Nem queimou ele Nem queimou ele Ele tem resistência a fogo Vai, 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 vai Vai Gente, vamos dar o seguinte Regaça aí Regaça Pode bater Tenta matar aí, ó Vai, vai, vai Nada acontece comigo Olha isso, meus queridos Não sai Eu tenho vida infinita Isso eu uso esse espalho aqui O quê? Não O quê? É hit aqui, meu querido É hit aqui Olha aí, olha aí Olha aí, ó Vem PVP, vem PVP Vem PVP, ó Vem Vem, vem Vem drone aqui Vem aqui, vem aqui Olha lá, olha lá Tem hora que não acerta Tem hora que não acerta Olha isso, olha isso Mano, é muito boa essa armadura Sem contar também, gente Que ela voa Eu não falei Eu não falei Eu não falei Mas ela voa também Meu amigo Que armadura Top personzica no bairro Ó, vamos fazer o seguinte agora Vocês são a armadura mais top do Minecraft Vocês conseguiram morrer aí, né Graças, tipo, a Ender Peel do poder, né Então vamos lá Droidek e Noazinho Vocês vão tacar no mesmo tempo Uma Ender Peel do poder em mim Pra ver se essa armadura Consegue lidar com essa Ender Peel Fechou? Deixa eu me afastar um pouquinho aqui Vai, vai Tem que se afastar bastante 3, 2, 1 e Pode tacar Olha lá Galera, olha a sensação De ser puxado pro centro Aqui de um buraco negro Meu Deus E nada vai acontecer comigo Acredito eu Deixa eu ver Tá gigante ali Tá gigante Me tira O Deus está vivo Olha só, meus queridos Mano, é muito poder envolvido, velho Mano, imagina Você com uma armadura dessa Você pode olhar pro seu amigo assim Oi, tudo bom? Não, não Não, não Ah, mano Tudo bom Mano, é muito poder envolvido Vocês querem usar um pouquinho de poder? Eu quero, eu quero Vai, então vamos fazer o seguinte Vai, Noazinho Testa primeiro Toma aí Noazinho Essa é a famosa armadura do Game Mod Tá ligado, né, Cu? Ela não é do Game Mod Ela é armadura poderosa, entendeu? Noa, dropa a sua aí pra mim Eu vou ter que ficar com alguma coisa, né Tá pensando aqui? É, né É, deixar eu peladinho aqui E aí não pode, né, meu querido Botou o que eu? Botou a armadura? Bota a espada na mão agora Já está aqui com a espada Isso, obrigado Dá licença Mano, olha isso, velho É muito bom Oi Tem uma asa aqui comigo? Tem uma asa Eu acho que só consegue ver a asa Quem está usando a armadura Mas é uma asa de um poder místico, mano É muito massa Caraca Ô, Cole Hum Toma Filantra Filantra, mano Agora faz o seguinte Dá pro droideck aí Pro droideck testar Vamos ver o droideck Deixa o droideck sentir um pouco Desse poder soberano Dropa a armadura também Dropa a armadura também Não, não, não Vai ficar sem nada aí, ó Aí pronto Go! ROUVEI! Não deu pra roubar não Ele pegou E aí, droideck Como é estar com esse poder? Ah, fim da mãe É tudo muito lindo Vem pensando me ganhar Não, pode vir com vocês dois Vai lá, vai lá Vem aqui, vem aqui Onde está dando dano no droideck aí? Que isso, que isso? Dá dano dano Não é porque ele não acertou, besta É, então É Isso Não Ah, eu tô queimando em mim mesmo Vai explodir tudo Ah, eu consegui escapar Não, não Ah, eu morri Não Ah, moça É muito poder, velho Que que é isso? Você estragou os palcos É, meu droideck vive ainda assim Vão ficar as armaduras Tá vendo, gente? Essa aqui é a armadura poderosa De vida infinita secreta do Minecraft A gente adicionou esse mod Avaritia E esse mod é muito bom, meus queridos Pra quem quiser procurar Avaritia É o nome do mod, tá? Mas é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Este vídeo é ficando por aqui Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho que é muito importante Eu fui tentando acar pra acertar o droideck O droideck escapou Mano, o que que é isso, gente? Mais 10, meu povo Vamos à tumba O farol da armadura Super, hiper forte Voltando pra tumba Valeu, falou E eu? Ah, mano, é possível Eu desisto Ei, seus queridos Fui Olha o tanto de buraco negro Socorro Tá me sugando Vou embora, vou embora Tchau 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 Tchau